Esses registros foram feitos durante a Robocore Experience, que aconteceu na Campus Party no mês de julho no estado de São Paulo, e mostram o desempenho do robô Tracking, desenvolvido pelo grupo Pato Boots, da UTF-PR de Pato Branco. Nesta categoria Tracking, o robô conquistou o primeiro lugar. Uma alegria para os 14 membros da equipe, especialmente para o João Ferreira, acadêmico de engenharia da computação, que desenvolveu o robô como trabalho de conclusão de curso. Trata-se de um carro de controle remoto que recebeu um sistema de navegação autônoma. O robô Tracking é um robô autônomo, ele é um carro em que ele tem que percorrer um trajeto delimitado pelos juízes da competição. A gente não sabe o trajeto até chegar lá. Esse trajeto pode ter vários obstáculos, como pontes, túneis, anteparos, e aí o robô tem que ser capaz de passar por todos os anteparos, sem bater em nada, e em o menor tempo possível. O grupo reúne acadêmicos dos cursos de engenharia mecânica, ciências contábeis, engenharia da computação e engenharia elétrica. O Kelvin Nonato conta que essa foi a sua primeira participação em uma competição, um aprendizado que valeu a pena. A gente acabou conhecendo bastante gente, a gente até está entrando em contato com eles, bem que mostrando a nossa evolução, a gente acabou criando uma amizade com eles e pegando informações assim, uma troca-muta de informações e amizade mesmo. Então valeu a pena? Valeu muito a pena. O Fábio está há cinco anos na equipe e considera o aprendizado em competições valioso para o desenvolvimento profissional. Participar das competições é uma forma de aplicar o aprendizado nosso na prática e trocar conhecimento, que fica muito dentro do âmbito universitário. Nós não vemos o funcionamento do que a gente aprende. E indo numa competição, nós colocamos tudo aquilo que a gente aprende em prática. Isso motiva muito a pesquisar mais, ir atrás de conhecimentos, trocar ideias, que eu acho que é um dos principais motivos de ter essas competições. Hoje o grupo conta com o auxílio de três professores, mas foi criado em 2015 pelos professores Fábio Favarin, de Engenharia da Computação, e César Torrico, do Departamento Acadêmico de Elétrica. Nos últimos anos, a equipe cresceu e marca a presença em competições regionais, inclusive com a conquista de troféus. Mas vencer nesta competição é um verdadeiro marco para o grupo. Nos motiva, motiva principalmente os alunos a continuar desenvolvendo novos robôs, que é desenvolvendo esses robôs, que são equipes multidisciplinares, em que eles colocam a prova e o que eles aprendem no dia a dia e no curso, unindo aí conceitos de hardware e software, né? E principalmente, na participação dessas competições, é a troca de experiências com outras equipes, grandes equipes, né? E eles podendo ver que estamos aqui no interior do Paraná, conseguindo competir à altura com grandes instituições aí no Brasil. Nesta competição, cinco robôs foram inscritos em quatro categorias, mas apenas um foi premiado. A equipe segue projetando novas versões dos robôs, mas precisa de patrocínio para arcar com os custos das peças, que são altos. Os nossos motores eram muito, assim, na ordem de 10, às vezes até 20 vezes mais fracos e mais lentos do que os concorrentes, né? O que tiveram nas primeiras posições. E esses motores aí melhores têm um custo altíssimo, são importados, é difícil a aquisição deles. Então, para a gente conseguir evoluir mais ainda, a gente precisa mesmo do apoio da sociedade, investimento aí, patrocínio mesmo para a equipe, que a gente tem plena certeza que é possível a gente chegar também nos primeiros lugares nas outras categorias, mas precisamos de investimentos aí da sociedade.